Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça de Alagoas lançou o projeto O Tempo Não Para, que visa monitorar todos os processos de adoção e destituição familiar em tramitação no Estado. O objetivo é auxiliar as unidades judiciárias na conclusão desses processos no prazo de 120 dias, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. O monitoramento será feito mensalmente. O Ministério Público Federal assinou um acordo de não persecução penal com pessoa investigada por crime de racismo, que concordou em pagar a reparação pelos danos e confessou os fatos. Esse tipo de acordo pode ser proposto pelo Ministério Público quando a pena mínima foi inferior a quatro anos de prisão e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, entre outros requisitos. O acordo resultou na destinação, pelo investigado, a título de reparação de bens no valor de R$ 120 mil, a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Tribunal Justiça do Amazonas fica em primeiro lugar como tribunal com o mais elevado indicador de maturidade e competência em tecnologia da informação no Poder Judiciário brasileiro. O resultado foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário foi criado há oito anos pelo CNJ e esta é a primeira vez que o tribunal alcança o topo do ranking. Conforme o CNJ, com índice de 99,66%, o tribunal amazonense é o melhor classificado no ranking que avaliou um total de 94 tribunais. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. O Justiça, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário.